Dilma quer tirar a internet Oi! Oi! Tira! Tira a internet Dilma Tira que eu vou dar um taba na sua cara Se você tirar a internet eu vou lá Até a prefeitura e você vai ver Vai estar comigo cara a cara Eu quero ver, você tá louca de tirar a internet Minha vida, você vai ver Eu quero ver se você tirar a internet Você vai tá puta, entendeu?